O governo de Minas Gerais lança a campanha de conscientização e entrega de máscaras aqui na cidade de Unaí, começando pelo noroeste de Minas, que serão distribuídas milhares de máscaras em todo o noroeste de Minas. Aqui a campanha começou com a presença do prefeito e todas as entidades, polícia militar, polícia penal, entre outros. Você confere agora. Essas máscaras foram confeccionadas pelos detentos, mais de 300 mil aqui na penitenciária, e agora nós estamos fazendo uma entrega simbólica, e aí a imprensa vai multiplicar isso, porque nós estamos numa campanha de conscientização. Os números já melhoraram muito, nós estamos muito satisfeitos, e eu quero aqui inclusive agradecer a nossa equipe de saúde, que tem se desdobrado, trabalhado muito, mas graças a Deus melhorou muito, mas não podemos baixar a guarda. Nós não podemos descuidar. Eu peço encarecidamente à nossa população, por favor, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento. Não é hora de festa, aiada, não é hora disso. É hora da gente ter muita consciência e cuidar da gente, cuidar das pessoas que estão perto da gente também. Agora eu não posso deixar também de dizer aqui que eu aproveitei o momento, que é a imprensa aqui, os representantes do governo do estado aqui, a polícia penal, corpo bombeiro, a polícia militar, polícia civil, a gerência regional de saúde, todo mundo presente. Eu pedi encarecidamente ao governador Romeu Zema que viabilize o hospital regional aqui para o Noroeste. Não dá mais, sabe? Não dá essa história de andar 600 quilômetros, 700 quilômetros de ambulância, levando paciente cardíaco para São Sebastião do Paraíso, para Montes Claros. O governador tem que nos ouvir, tem que ter essa sensibilidade com o Noroeste de Minas. E aí nós vamos fazer aquilo que a gente dá conta de fazer. Eu já falei para o governador que nós somos parceiros, nós queremos ajudar a construir, nós temos o terreno, queremos ajudar a construir e depois, quem sabe, fazer uma gestão compartilhada. Mas só o município de Unaí não consegue fazer tudo o que a população de Unaí precisa e principalmente o que a população da região precisa. Aí nós precisamos da força do governador Romeu Zema. E esse é o pedido que eu aproveitei e fiz aqui também. Esta é uma campanha muito importante para que possa conscientizar as pessoas do uso correto da máscara, da importância do relacionamento social e da higienização das mãos. Nós estamos vivenciando uma pandemia nunca vista pela 99% da população e que esta é necessária a participação de todos para que nós possamos conter a proliferação desse vírus. Os órgãos públicos são insuficientes para conter essa pandemia se não tiver a participação efetiva de toda a população. O Noroeste de Minas foi escolhido, hoje está sendo feito o lançamento aqui da campanha de conscientização e distribuição de máscaras no Noroeste de Minas Gerais. Iniciando aí em Unaí, nós temos um cronograma de hoje até o dia 5 com essas distribuições. Em alguns momentos nós teremos ações conjuntas de distribuição, assim como essa que está sendo realizada aqui hoje, através da união das forças aí, do Comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, pessoal da Fundação João Pinheiro, Gerência Regional de Saúde, Polícia Penal. E além dessas atividades conjuntas, nós temos também todos os dias, diariamente, nas nossas unidades de saúde, nós vamos estar distribuindo essas máscaras também. O principal objetivo da campanha é reforçar com a população que a pandemia não acabou, que nós corremos riscos ainda de termos um grande número de casos, que mesmo aquelas pessoas que já passaram pela doença, mesmo aquelas pessoas que já foram vacinadas, elas têm o risco e elas têm que nos ajudar com as medidas protetivas. Em especial, o uso de máscaras, o distanciamento social e utilizar o álcool em gel sempre que necessário, sempre que tocar em alguma superfície diferente, sempre que tocar em alguém, apesar de que esses toques têm que ser evitados, e principalmente evitar as aglomerações. Então, o nosso reforço aqui é esse, só lembrar à população que a batalha continua, que a doença continua, a pandemia não acabou, e que a gente precisa manter as medidas de segurança do jeito que a gente está mantendo e reforçando ainda mais. A gente sabe que esse trabalho de conscientização parte de todos, de todas as instituições. A gente conseguiu, enquanto Polícia Penal, produzir já mais de 5 milhões de máscaras no Estado. Aqui, a gente já produziu mais de 300 mil máscaras, e nessa campanha, para dar início, nós estamos produzindo aí, entregando hoje, 50 mil máscaras. Então, a importância de todas as instituições, em conjunto com as Forças de Segurança Pública, com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, é conscientizar a população que o vírus ainda está aí e que a gente precisa se proteger. Essa é uma campanha do governo do Estado de Minas Gerais, e que vai ser executada em várias partes do Estado. Nós estamos tendo início hoje em Unaí e Patos de Minas, mas é uma campanha estadual, é iniciativa do governador Romeu Zema. A Polícia Militar está inserida dentro do contexto do coronavírus, apoiando todas as ações, tanto do governo do Estado, quanto das prefeituras municipais. Tanto em ações de prevenção e de cumprimento das medidas de distanciamento social, apoio à fiscalização sanitária do município, e principalmente em ações de prevenção que vêm sendo desenvolvidas ao longo de todo o tempo. Então, esse momento é importante dentro do programa Minas Consciente, que vem tendo diversos desdobramentos, vem passando por várias ações, no sentido de reforçar cada vez mais a prevenção, e agora, oportunamente, estão sendo distribuídas máscaras junto a toda a população do Estado, e o Nair vai ser aqui um dos primeiros municípios com características de concentração regional que vai começar a fazer essa distribuição, que vai se expandir também para todo o Estado de Minas Gerais. Vai ser muito importante para a Polícia Militar transversalizar essa ação dentro das ações de prevenção desenvolvida, ou seja, dentro do nosso policiamento ordinário, a gente vai poder reforçar as ações de prevenção, de conscientização que nós fazemos, com a distribuição e a entrega direta ao nosso público dessas máscaras, para que eles possam participar de maneira ativa da prevenção.